Salve, salve, rapaziada do canal do MNSGP, tá começando mais um vídeo, mano, é o seguinte, velho, já que o hype de KOF 15 deu uma passada, vamos voltar pras velharia também, que... A velharia que fez gerar a novaria, né, novaria. Seguinte, os caras do KOF 1000 Grau, mano, me pediu pra reagir esse vídeo aqui, ó, pro players provando do seu próprio veneno, KOF 2002. Nele tá, cabecinha, sabãozinho, Nani, deve ter mais uma outra galera, e mano, é bom ver os caras tomarem um pau também, às vezes, né, mãe? Às vezes é bom, eu gosto de ver os caras ganhar, mas eu gosto de ver perder também, tá ligado? E bom, é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, terceiro round na descrição, nerdalha também na descrição, e manos, agora vai rolar um campeonato de KOF 15 organizado por mim, pelo FGC Watcher e pelo PyGeek, demorou? A imagem do campeonato tá na tela aí, se quiser se inscrever, os dados estão todos na descrição, só se inscrever, o bagulho vai ser muito da hora, vai ser 4 classificatórias, 32x32 jogadores por classificatória, e mano, o final vai ser épico, tá ligado? Todos os detalhes do campeonato, como se inscrever e tudo mais, tá na descrição do vídeo, demorou? E é isso, espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve no canal, bora para o play, vamos ver qual que é desse vídeo, dos pro players sofrendo na mão, dos outros, malho. Round 1, cabecinha e Felipe Massa, Felipe Massa joga muito, mano, que cê é louco. Cabecinha jogava de Angel, né mano? Tenho me viciado com essa mina aí, mano. Nossa, mas tá arregaçando. Caralho! Era o Felipe Massa que eu cabecinha jogando, não entendi não. O Felipe Massa, eita, agora vem, não farou fechão, hein? O Felipe Massa vai, caralho, o Felipe Massa já matou o cabeça, agora vai matar o sabão também? Uou! Eita, agora veio força. Saiu com uma estreia ali o show, hein? Juninho? Caralho, o Juninho vai matar o cabecinha, vai matar o Nani com a Leona que o Nani joga, mano. Nossa, não deixou transformar a Leona, velho. Tá bom, olha o preju que já deu aí. Olha, se tiver suas barras, a Leona tava morta, né, velho? Mas não tinha. Chorou. Cabecinha apanhando do rato. Vai apanhando do set do rato, mano. E o cabecinha tá com o Billy, né? Aí, cabecinha, você me... Aí você porra, mano. Aí você me... Porra, velho. Tem que apanhar mesmo, porra. Nossa, a distância que você acerta, cara. Era pra ter saído a uma diagonal ali, não saiu, hein? Oh! Nossa, isso dá muita margem pro cara apanhar, mano. Caraca, isso é muito foda, velho. Quem que é? É o nosso sabão batendo na cabeça de Ramon, que é o tier do cabecinha, mano. Nossa, mano. Esse combo vai muita vida, velho. Ramon é pressão do início ao fim, mano. Não tem como, mano. Tá ligado? Você tem que saber defender muito bem pra enfrentar Ramon, mano. Olha as voadoras, mano. No cross, tá maluco, velho. Cabecinha em rato. É um rato de máxima, velho. Nossa, mano. Máxima dá muito dano, velho. Um boneco lindo da porra, velho. Uou. Foi na surpresa aquele cannon ali, hein, mano? Opa. Nossa, velho. Tô falando. Rato de leona. Verso sabão, né? Sabe 2002, deve ser o sabãozinho. Os caras jogam bem com todo mundo, né, mano? Você vê o rato jogando de, tipo, Billy e Shoi. E os caras... Caralho, mano. O rato de sete de novo. Mano, essa play é muito fácil pro Kim, mano. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Kim, mano? Como se... Peter? De cabecinha. Cabecinha de Kim, né? É, tudo mesmo. Nossa, só o preju. Nossa, velho. Matou, mano. Muita vida, velho. Nanizada? Caralho, Felipe Massa de K499, velho. Contra o Nani. Nossa, o Nani despegou, velho. Vai, Kiro. Oficial. Quê? Caralho. Combo simples, mano. E dá a hora de, tipo, combo simples de iniciar, né? Porque, geralmente, iniciar combo estourado com o K499 é meio difícil. Diamond vs Diamond. B-N-E-S. Não sei se é o X, né? Mas... B-N-E-S. Ralph. É, não dá pra saber quem... Ah, sabãozinho e cabecinha. Cabecinha de Ralph e sabãozinho de Clark. Clark. Nossa. Nossa, o sabãozinho vai matar o Clark, hein, velho. Clark do cabecinha, todo mundo sabe como... Nossa! Olha esse automático, velho. Que isso? Que mirror match de bosta é essa, velho? Nossa! Deu até dor de cabeça agora. Pelo amor de... Nossa, tio. Billy vs Billy, por mim, podia dar draw game, hein? Por mim, podia dar um pane no PC e desligar o computador. Hahaha. Já era, pai. Morto. Sabão versus covarde. Uh, já achei que ia pegar um rec ali, mano. O reizinho ali. Pegou, pá. Já era. Dois. Murrão. É isso aí, mano. Pfff. E aí, casão. E aí, casão. É sabãozinho em cabeça. Nossa, mano. Quê? Já era. Rei. Rei e murrão. Caralho, o cabecinho não quer matar, não, velho. Será que ele achou que o CID ia matar? Vegeta vs Toshi. Toshi joga muito, hein, mano? Vegeta também. Nossa, olha esse time. Takuma, Angel. Oh, Takuma, Andy. É, Vice aqui é mito, né, mano? Vice na 2002 é bate demais, velho. Boneco cair de costas assim, ó. Só pular. Nossa, matou, mano. Massacrou, velho. Pessoal, os jogadores são do Peru, tá? De novo, Toshi vs Vegeta. Vamos ver, hein? Será que agora vai? Ramon contra Terry. Esse cara tem um time meio... Meio controverso, né? Tipo, Terry, Rio. Ah, é Ramon, é pouca gente que joga, né? Toshi de Ramon, pessoal. Calter de novo, pô, mano. Já uns três Calter, já. Não, Toshi de Ramon joga muito. É louco. Ramon é pressão total. Se não tiver barra pra tirar ele de perto, você chora, tá ligado? Tem que ter barra pra arrancar ele de perto, velho. É o Sabonete vs Felipe Massa. Mano, Meili não tem o que fazer, velho. Meili é muito difícil de enfrentar, velho. Porque ela é uma personagem completa. Ela tem chores, tem antiaéreo. Chores não, né? Ela tem só antiaéreo, mas, mano, ela tem dois antiaéreos de base, tá ligado? Uma joga pra cima e dá pra você bater. A outra já anula tudo. O Mal Mágico joga muito, hein, mano? Mas Meili é triste de bater, velho. Tade. Essa é uma match boa pro Benimaro, viu? Benimaro bate bem nela. Mão Mágica vs Felipe Massa. Máxima. Eu não sei muito bem quais são os main desses caras, tá ligado? Eu não acompanho muito FT deles, mas eu sei que os dois jogam muito bem. Mas, pelo visto, eu acho que o Máxima vai levar essa daí. Vai. Nossa, já era. Matou. Vai levar? Oh! Estourou a Leona. Jogou a bomba. Tossa, mano. Olha esse contra-golpe. Que pancada, velho. Tô a Xão vs Vegito de novo. Os caras são... Os gringos, né, mano? Tá meio no delay da porra, hein, mano? O Horus do Yashiro tem que saber ser bem usado aqui, porque se você usar na hora errada, mano, você fica muito vulnerável pra apanhar. Comi o básico da Mai. A porra, a gente tá dando umas falhadas aí, né? Cabeça vai ser o Felipe... Nossa Senhora! Tá doido, viado. Olha o Felipe Massa botando pressão no cabeça. Olha o Life, velho. Nossa senhora. Horus com chute? Ah, ligeiro meteu a Rasterable ali, hein? O que foi, rapaziada? Foi, hein, mano? Caralho, os caras jogam muito, né, velho? Você vê que, tipo, os ProPlayer jogam bem pra cacete, assim, mas, mano, os caras apanham também, tá ligado? Do mesmo boneco, tá ligado? Isso que é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse react, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo juntos, é nóis, brothers. Fui!